Será que Henrique e Juliano vão colocar o sertanejo no lugar, rapaz? Gira a vinheta! Uhul! A outra é bonita! Bom, eu sou a Milher Bento. Eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, como vocês sabem de costume, normalmente a gente faz uma resenha de lançamentos dos top do mercado. E hoje é uma resenha sobre Henrique e Juliano. Antes de tudo, já vai deixando o seu dedo no like. Ó, ajuda aí com o like. Vamos atingir 2 mil likes aí. Henrique e Juliano merece. E esse vídeo é muito importante para a música sertaneja. Não que o vídeo é importante para a música sertaneja. Mas a gente vai tocar em um ponto delicado da música sertaneja. Leve no canal também se você quiser dar mais moral ainda. E seguir a gente lá nas redes sociais. Para começar, né, Henrique e Juliano estão aí retornando de uma onda. Uma ressaca do sucesso, né? Porque eles tiveram um sucesso muito grande em 2020 com a música Liberdade Provisória. Na verdade, eles conseguiram estourar muitas músicas do DVD. A Liberdade Provisória teve um destaque a mais. Briga Feia. Volta por Baixo. Volta por Baixo. Online também. Online. Ficou bastante. Mas esses três foram uns grandes destaques do DVD. Que chamou muita atenção no ano. Que foi o DVD mais tocado do ano. E tem na música mais tocada do ano. Que é a Liberdade Provisória. Na hora ali de relançar, né? Eu acho que o artista tem aquele momento de repensar. O que vai acompanhar o próximo sucesso. Tem artistas que mudam totalmente a identidade. Tem outros que tendem a continuar aí. Não mexem no time que tá ganhando. E Henrique e Juliano ganham aí com mais essência. Henrique e Juliano. Com a guia de lançamento que eles fizeram hoje. Exatamente. O Henrique e Juliano estão indo para o seu sétimo DVD. Vamos dizer que são sete sucessos aí, né? Tem alguns DVDs que foram um pouco abaixo. Ou, mas na grande maioria da carreira do Henrique e Juliano, foram só sucesso. E eles, antes de lançarem um DVD, eles normalmente gostam de lançar guias. É uma característica que eu curto muito da dupla. Porque faz o público se familiarizar com a música. E aí, nos momentos dos lançamentos oficiais, vocês já sabem cantar as músicas. Então, eu nesse momento já... Eu e o Miller, a gente já meio que faz uma peneira. E a gente já tenta tirar ali o que vai ser sucesso. No DVD de Ibirapuera, a gente já descobriu que era liberdade provisória. O sucesso desse DVD. Eu gosto bastante desse momento aí, pré-lançamento, pré-DVD. E eles lançaram a primeira música do próximo DVD. Que é a música Seu Perfil. Confere um trechinho aí. Dos compositores Rayane, da Rayane Rafaela, o Matheus Costa e o Lucas Singh. Bom, turma, a gente vê uma identidade muito forte nessa música com a dupla Henrique e Juliano. Muita gente ficou apostando se eles iriam seguir o caminho da pisadinha ou não. Eles já mostram na primeira música, na primeira guia, que não. Eles não vão conforme o mercado. Inclusive, Gustavo Lima também não foi junto com o mercado. E indo pra pisadinha, Henrique e Juliano estão apostando ou não apostando, né? Batendo no peito e falando. A gente é Henrique e Juliano, não precisa se vender pra acompanhar mercado. Eu acho que eles ainda podem até implementar alguma coisa perto da pisadinha nos próximos lançamentos. Mas é legal ver que não é a única aposta deles. Que a essência deles também fala alto, mesmo tanto que as tendências do mercado, né? Gente, sobre a música Seu Perfil, eu achei que é uma música que parece que foi escrita pra Henrique e Juliano cantar e interpretar. Tem muita vibe do DVD de Ibirapuera, mas eu sinto uma certa maturidade. Eu não sei... A primeira vez que eu vi o vídeo, eu me deparei ali com a imagem do Henrique. A barba muito bem feita, alinhada, parece que emagreceu. Eu senti uma presença diferente, uma energia diferente vindo dele. Uma energia muito positiva, por sinal. É uma coisa que eu gosto muito de sentir dos artistas, como eles estão se apresentando no momento. E parece um momento, assim, bem sereno deles. E a música trouxe um pouco disso, dessa firmeza, dessa segurança que a dupla tá tendo nos lançamentos, né? Exatamente. E eu acho que o tempo que eles ficaram na fazenda deles, que é em Palmas, com a família e tudo mais, tanto é que eles fizeram uma live apenas. Acho que eles pegaram um ano aí, um ano e meio. Meio que detox dessa carga pesada que é de shows, que é do mercado. Para pensar no seu novo projeto. E a gente vê ali, né, o Henrique tá um pouco mais magro, não sei se é a... É, é a ilusão nossa, mas eu acho que ele emagreceu. Exatamente. E a gente vê ali o Eduardo Pepato também, junto com o Henrique Juliano, normalmente, acho que desde o primeiro DVD, o Pepato está junto aí com a dupla Henrique e Juliano. E pelo que eu coletei um pouquinho de feedback da galera aí, a galera gostou bastante... Eu gostei muito. Dessa música do Henrique Juliano. E eu quero saber a opinião de vocês abaixo, o que vocês acharam sobre a música nova do Henrique Juliano. Nos próximos dias vão lançar mais guias, né, até porque a gravação do DVD está para o dia 10 do set. Eita, gente, onde será que vai ser essa gravação? Na Fazenda? É, eles falaram em uma live que eu assisti, acho que foi com o compositor Cristian Ribeiro, que a gravação seria lá na Fazenda deles. Eles iam convidar alguns fãs, assim, né? Porém, vai ser um DVD mais intimista, pelo que eles falaram. Me convidem, Henrique Juliano, para ir na Fazenda de vocês ver o DVD, por favor, que eu já fui em dois DVDs de vocês, quero ir no terceiro. Gostei muito dessa música, sério, gente. É uma música que não fala de bebida, ela não fala de uma coisa depressiva, ela é uma música muito realista, então eu gostei demais. Já é um lançamento, já foi um bom, assim, início, já iniciaram com o pé direito, na minha opinião. E por que Henrique Juliano voltar o sertanejo para o lugar? A gente viu em algumas pesquisas, nos últimos meses, inclusive, a gente fez um vídeo aqui para vocês, que o sertanejo perdeu o top 3 ali de acessos em relação ao YouTube. A gente viu uma forte bomba aí no mercado musical, com o forró, a pisadinha, o funk e tudo mais, o sertanejo deu uma estabilizada, porque os artistas também pararam de ir fazer lançamentos. A gente vê Gustavo Lima lançando música agora, a gente vê Henrique Juliano vão gravar DVD agora, Zé Neto Cristiano gravou na semana retrasada, a gente vê Marília Mendonça dando um pause nos lançamentos, Mayara Maraíza voltando agora os lançamentos, bem que Mayara Maraíza está um pouquinho... Mayara Maraíza está lançando música para TikTok, Zé Neto Cristiano, pelo que a gente viu, vai ter músicas mais conceitos, outras músicas mais TikTok, que eu não aprovo, não acho que é um caminho legal, na minha opinião. Então, para mim, foi uma grata surpresa ver esse lançamento de Henrique Juliano, para trazer um respiro para você, que assim como eu, gosta do sertanejo, a essência do sertanejo, que fez eu me apaixonar por Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, lá em 2014, 2015. E numa turma mais pisadinha, Jorge Matheus veio com um DVD excelente aí este ano também, a gente não pode esquecer deles. Entre outros artistas, a gente está te citando os artistas top aí do mercado, os cabeças, né? A gente vê Matheus Calma lançando com o Thierry um sertanejo, porém com a música de saída com o Zé Vaqueiro, que é uma pisadinha. Então a gente vê alguns sertanejos caminhando com o mercado, e outros tentando um destaque diferente, indo contra o mercado da música atual. Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Turma, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Mais tarde tem vídeo novo aqui. Sai outras guias. A gente vai fazer uma coletânea das músicas, e a gente vem fazer uma resenha para vocês. Eu acho que eles estavam com saudades desses vídeos mais de opinião nossa, né? Gente, eu sei que vocês gostam. Aqui, graças a Deus, foi só coisa positiva que a gente falou, né? E aí, turma? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Fala! 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 Fala!